Justiça Federal absolve o ex-presidente Lula da acusação de tentar comprar silêncio de testemunha. Vereadores do Rio rejeitam o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Sessão é marcada por manifestações e clima tenso. Chefe de facção suspeito de ordenar a maior chacina do Ceará é preso em Fortaleza. Presa em São Paulo, mulher suspeita de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. A vítima, que era gerente de banco, morreu por overdose de remédio para dormir. Câmera flagra a agressão a morador de condomínio de luxo no interior de São Paulo. Polícia do Rio prende quadrilha que anunciava a venda de carro para sequestrar os interessados. O resgate na Tailândia. Equipe relata pânico provocado por falha em bombas que drenavam água da caverna. Presidente dos Estados Unidos chega ao Reino Unido sob protestos. O presidente cumpre uma agenda dentro de castelos e palácios, bem longe dos protestos. A atriz pornô, que afirma ter se relacionado com Donald Trump, é presa em casa de strip. E o clima para a final da Copa do Mundo. A França volta a treinar. E os croatas prometem pintar os cabelos se forem campeões. A partida deste domingo contra a França traz um gosto de revanche. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Criminosos explodiram caixas eletrônicos no estacionamento de um supermercado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Somente este ano, nove ataques já foram registrados no Estado. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha que fazia sequestros relâmpagos no Estado. Os suspeitos anunciavam carros na internet para atrair as vítimas. Parentes e amigos da vereadora Marielle Franco protestaram hoje no Rio de Janeiro contra a demora da investigação dos assassinatos dela e do motorista Anderson Gomes. O crime completará quatro meses esta semana. Agora a gente fala de mais um escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. Desta vez envolvendo o chefe de polícia civil e mais quatro delegados. A repórter Cláudia Ramos tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Raquel. É sim mais uma bomba em cima da polícia civil do Rio. O Ministério Público pediu o afastamento imediato do chefe de polícia Rivaldo Barbosa, também do ex-chefe Carlos Leba e de outros três delegados. Eles são acusados de envolvimento em licitações fraudulentas nas aquisições de equipamentos eletrônicos. E essa fraude chega a mais de 19 milhões de reais. Olha, vale lembrar que o Rivaldo está envolvido diretamente nas investigações do caso Marielle. A Secretaria de Segurança Pública informou que só vai se pronunciar após uma notificação oficial. Marcelo. Obrigado, Cláudia. E veja essa. Dois traficantes foram presos acusados de participar do drive-thru da droga na zona sul de São Paulo. Os entorpecentes eram vendidos em segundos e o esquema era supervisionado por olheiros que avisavam sobre a aproximação da polícia. A reportagem é de Solange Boulos. Servidores públicos de Porto Alegre anunciaram hoje que vão entrar em greve. Eles reclamam que projetos do prefeito Nelson Marquesan Júnior pretendem retirar direitos do funcionalismo municipal. A crise econômica produziu mais ou menos um cenário perverso no país. Um levantamento feito pelo SBT Brasil revela que em 2017 o número de imóveis que foram a leilão por falta de pagamento aumentou 50% quando comparado com o ano anterior. As vendas no varejo recuaram 0,6% em maio na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, a queda foi impactada pela greve dos caminhoneiros que provocou o desabastecimento de mercadorias e a diminuição no consumo das famílias. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista cresceu 3,7%. Segundo o Ministério do Trabalho, a profissão com mais contratações neste ano é a de enfermeiro. Uma das explicações é o aumento do número de idosos que necessitam de mais cuidados com a saúde. Empatia, né? Muito importante. Mais de 90% dos brasileiros têm acesso à rede 4G de telefonia celular e de internet móvel, segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações. É, mas apesar disso, ainda existem reclamações sobre a qualidade do sinal. Para muitos brasileiros, navegar na velocidade 4G não tem sido tão fácil assim. Um mapeamento feito pela Confederação Nacional de Municípios diz que uma em cada 10 cidades brasileiras tem nome de santo. E agora, Raquel, a gente fala de mais uma polêmica vinda dos Estados Unidos. A atriz pornô Stormy Daniels, que afirma ter tido um caso com o presidente americano Donald Trump, foi presa hoje. Ela estava trabalhando em um clube de striptease no estado de Ohio quando foi surpreendida por policiais disfarçados. Na segunda parada da viagem pela Europa, Donald Trump desembarcou no Reino Unido, o maior aliado dos americanos. Mas o presidente foi recebido com muitos protestos. A segurança teve que ser reforçada. A reportagem é de Yula Rocha.